Yaaay! Recomendações! Algum tempo atrás eu lancei aqui no canal um vídeo com recomendações de quadrinhos e eu recebi várias mensagens de pessoas falando que curtiram bastante o vídeo e que queriam ver mais vídeos nessa pegada de eu recomendando coisas por aí então eu resolvi fazer outro na mesma pegada, só que dessa vez a gente vai falar a respeito de filmes e gente, eu não vou vir aqui recomendar pra vocês Star Wars, filme de super-herói, essas coisas porque eu paro do pressuposto que todo mundo assistiu essas coisas, tá? se você não assistiu Star Wars, se você não assistiu filme de super-herói, você vai vir numa bolha fora da realidade eu consegui trazer aqui pra vocês alguns filmes que eu gosto muito e que não são necessariamente super bombados assim, alguns são tipo bem cults, bem conhecidos, mas que o público geral, tipo assim, não é um grande blockbuster tipo Matrix, se você não assistiu Matrix, você também vive dentro de uma bolha e fora da realidade eu vou começar indicando pra vocês o meu filme preferido que não é nenhum Star Wars, não é nenhum filme de super-herói, não é nenhuma coisa assim super famosa da cultura pop meu filme favorito se chama The Rocky Horror Picture Show e é um musical da década de 70 gente, eu amo uma coisa cafona, meu Deus, e esse negócio é muito cafona, é muito maravilhoso e assim, me desculpa se você não gosta de musical, se você não gosta de musical, eu não gosto de vocês mas esse filme é maravilhoso, conta a história, na verdade é uma paródia de Frankenstein e tipo, conta a história de um casal que se perde na chuva, o pneu do carro deles fura assim, bem clichêzão assim e eles vão pedir ajuda num castelo, e quando eles chegam no castelo, o dono do castelo é um vampiro alienígena transexual e daí eles se envolvem em umas aventuras completamente bizarras e tipo assim se você sair desse filme, tipo assim, com a impressão que porra eu acabei de assistir, você assistiu esse filme certo sério, é maravilhoso, é o meu filme preferido da vida, assistam e se vocês não gostarem, foda-se, continua sendo maravilhoso e o filme preferido da minha vida ainda sem indo nessa temática de coisas cafonas e de qualidade questionável indicar pra vocês um filme de super-herói, olha só Flash Gordon 1980 esse filme consegue ser horroroso e maravilhoso ao mesmo tempo pra vocês terem noção do quão foda é a produção desse filme toda a trilha sonora foi composta e gravada pelo Queen, sim, do Fred Mercury e apesar da história ser meio bosta, ser mais uma história sobre o grande protagonista homem branco, loiro, maravilhoso e bombado e padrãozinho mas você sabe aquelas coisas que tipo assim, dá a volta na roda de qualidade assim, é tão ruim que vira bom Flash Gordon é exatamente isso e se você nunca ouviu falar no Flash Gordon eu te digo que ele é a fantasia espacial original é o que inspirou a criação de Star Wars e tipo assim, eu acho que existe uns 10 filmes do Flash Gordon então tipo assim, é uma coisa que vocês realmente deveriam conhecer a terceira indicação é um filme do Spike Lee então provavelmente vocês já sacaram a vibe Black Panthers, Black Power e o filme se chama Black Clansman ou aqui no Brasil, Infiltrado na Clã e o filme ele vai contar a história real de um policial negro que se infiltrou na Ku Klux Klan se você tem algum senso de justiça social eu já vou te espoilar que você vai passar muita raiva nesse filme porque tem muita gente escrota sendo representada nesse filme mas também tem uns lances maravilhosos no meu coração, esse é o verdadeiro vencedor de melhor filme do Oscar 2019 e eu acho super justo o Spike Lee ter simplesmente levantado e ido embora daquela porra daquela cerimônia quando eles anunciaram o vencedor de melhor filme dessa porra desse Oscar desse ano de Oscar 2019 eu vou voltar pra caralho no tempo lá pra década de 1920 sim, eu vou indicar um filme de 1920 pra vocês que se chama Metrópolis do Fritzland que é basicamente o filme original de ficção científica se você gosta de ficção científica você tem obrigação de assistir Metrópolis é toda a origem desses filmes tipo assim, você sabe o C3PO do Star Wars? você sabe de onde que veio aquele design? sim, Metrópolis e apesar de ser uma coisa meio de nicho tipo assim, vai tratar a respeito de socialismo de classe trabalhadora versus burguesia coisa e tal que é uma coisa que tava muito em voga lá na década de 20, né tinha acabado de acontecer a Revolução Russa, coisa e tal mas tipo assim, além de ser, claro, um grande filtro tipo assim, pra você entender essas discussões sendo feitas na época que elas eram feitas no fim das contas, é um puta filme muito bom visualmente é sensacional principalmente se você levar em consideração que foi feito em 1920 e tem a porra dos pôsteres mais bonitos da história de Hollywood eu não quero nem ouvir vocês argumentando porque são os pôsteres mais bonitos da história do cinema então, fim ainda em ficção científica, mas um pouco mais recente eu vou fazer uma indicação que na verdade é hard sci-fi e eu entendo se as pessoas vão conseguirem se conectar com esse filme e acharem de alguma forma lento ou de alguma forma meio chato mas se você parar pra prestar atenção no roteiro é tipo, muito bem pensado sensacional eu tenho certeza que esse filme tem mais de 90% no Root and Tomatoes que é Arrival ou A Chegada que é um filme que tipo assim, resumidamente os alienígenas chegam à Terra só que eles não fazem nada então eles chamam alguns especialistas em linguagem pra tentar se comunicar com os alienígenas e tipo assim, é uma tipo, hard sci-fi eu não vou mentir, eu achei o final meio bosta mas tudo bem é muito legal tipo, o processo do filme e ele vai explicando tipo assim de forma, como que os linguistas fazem pra compreender uma linguagem que basicamente a gente não tem nenhuma base pra compreender é um rolê tipo assim, muito interessante eu achei tipo, super original e tipo assim, você aprende, saca, as coisas assistindo esse filme então, A Chegada manda ver muito bom agora eu vou indicar outro musical porque eu não tô nem aí pra quem não gosta de musical o musical é maravilhoso sim e é um musical com o Hulk Jackman porque antes de qualquer coisa o Hulk Jackman não é o Wolverine ele é um ator de musicais e o filme é The Greatest Showman não faço ideia de como que é o nome desse filme em português eu juro pra vocês mas é basicamente uma biografia bem musicalzão mesmo do cara que meio que inventou o circo nos Estados Unidos lá na década de 20 e 30 e o mais maravilhoso dele é o fato de realmente de ser um musical vocês me desculpem tipo assim, a história é legal mas tipo assim, os números musicais são simplesmente maravilhosos então assim, assistam podem assistir só pelos números musicais que já vale super a pena a história também é legalzinha by the way mas os números musicais, gente mandei sci-fi mandei coisa feliz mandei coisa muito louca agora vou mandar umas coisinhas mais tristes minha próxima recomendação é um filme que chama Capitão Fantástico eu sei que soa bem super-herói mas não é super-herói é a história de um cara meio esquisito que ele basicamente cria os filhos dele pra tudo menos pro mundo real e daí o plot do filme é que a esposa dele morre isso não é um spoiler é literalmente tipo a motivação do filme e ele quer levar as crianças dele pro funeral da esposa dele só que tipo assim a família da esposa dele acha que ele é um cara completamente bizarro só que é a distância dele e daí tipo assim é essa aventura dele e os filhos deles tentando tipo assim realizar o último pedido da mãe deles que era ter o sepultamento lá ligado com a natureza coisa e tal tipo assim é muito bom pra você entender relação de pais e filhos relação com o mundo filosofias alternativas e na real como que tipo todas essas coisas funcionam dentro da do mundo real que a gente vive e pra fechar um último filme que também soa como filme de super-herói mas não é é um filme sobre depressão que se chama Birdman que como um bom filme do Alexandre Ignarro é tipo assim é bem viagem é um pouquinho confuso mas na real é muito bom e você com certeza vai passar raiva com o final ele vai contar a história de um ator que ficou muito famoso interpretando um super-herói por isso chama Birdman só que na real a carreira dele tipo estaciona e daí ele quer lançar uma carreira no teatro fazer alguma coisa ser independente só que ele é tipo eternamente perseguido como o Birdman ele não pode fazer mais nada e tipo assim vai contando a história de como ele vira um total depressivo por causa disso e tipo assim você vai se desesperando junto com o filme é muito bom gente é triste mas é muito bom assistam e hoje é isso eu espero que vocês assistam os filmes se vocês não gostarem podem colocar a culpa na meus gostos estranhos em coisas cafonas em musicais eu vou continuar batendo o pé falando que o musical é maravilhoso não quero nem saber eu espero que vocês tenham curtido essas recomendações se vocês quiserem recomendações de mais alguma coisa alguma mídia sei lá séries música sei lá manda uma mensagem lá fala que vocês curtiram fala que vocês queriam ver que eu dou um jeito de colocar aí no canal do canal um beijo pra vocês até terça-feira que vocês queriam ver